Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês Hyundai Creta Action 2022, quer saber todos os detalhes, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Hyundai Creta Action 2022 na tela pra vocês, meus amigos, hoje eu vou mostrar essa belezinha aqui que agora se tornou um dos carros de entrada da marca, será que vale a pena pagar 98 mil reais nesse Creta aqui ou você prefere pagar um pouquinho a mais e levar as versões mais atuais que eu já mostrei pra vocês vou mostrar todos os detalhes começando pela frente, temos um farol bem simples com parábola única temos a luz de seta aqui no cantinho, ele mescla um acabamento aí, mescla não né, o acabamento é todo encromado invade bastante aquela lateral do veículo, a grade tem um tamanho bem generoso com o logo da marca aqui no centro não temos nenhum cromado, somente essas bordas aqui na cor cinza, não temos também farol de neblina apenas aquele aplique ali na cor preta, assim como em todo o corpo aqui do para-choque capô com linhas marcantes na lateral as rodas também são bem mais simples, 016, pneu 205-65 característica marcante 2SVs, são essas molduras aqui nas caixas de rodas retrovisor na cor do carro com repetidor de seta em LED coluna B em preto fosco, assim como na coluna C também detalhe da coluna O, em preto brilhante temos aqui o rack de teto nesse mesmo acabamento em cinza maçaneta na cor do carro aqui embaixo, essa mesma moldura que eu já falei para vocês roda traseira, não temos freio a disco, infelizmente aqui atrás, aerofólio um pouquinho pronunciado não é tão agressivo assim lanternas que a gente já conhece também invade bastante aqui, tanto a lateral como a tampa do carro logo da marca aqui no centro com esse filete bem grandão aqui em cromado não temos câmera de ré, uma pena nome do carro aqui e na parte de baixo, iluminação reflexiva com esses apliques também na cor preta e também temos aqui a luz de freio integrada anteninha estilo normalzinho vou mostrar para vocês aqui o espaço do porta-malas bem grandão também é um dos pontos muito positivos do Creta vou deixar a letragem certinha temos aqui esses nichos laterais dos dois lados temos aqui iluminação também os bancos são de partidos o estepe normalzinho também com as ferramentas e aqui na parte de cima esse plástico cobrindo maior parte da tampa com buraquinho para a gente fazer o fechamento beleza? vou mostrar agora o interior para vocês vamos lá acabamento tudo num plástico duro aqui também, mas a gente já nota que tem uma textura diferenciada os comandos elétricos dos retrovisores maçaneta em aço escovado aqui onde a gente apoia o braço também é em plástico os comandos dos vidros todos elétricos porém só o do motorista que é um toque, um porta-objetos aqui mais abaixo também com porta-garrafas e saída de som normalzinha não temos soleira temos a alavanquinha para a gente abrir o combustível pedaleiras normais aqui o controle de estabilidade de tração os bancos são bem fininhos por sinal acabamento todo em tecido aqui no centro uma padronagem diferenciada esse carro traz somente dois airbags tá pessoal? e aqui esse plástico com os comandos manuais de ajuste dos bancos deixa eu afastar ele um pouquinho para trás aqui para a gente poder entrar para mostrar para vocês o volante tem um acabamento legal em couro comandos da multimídia e aqui do painel e do piloto automático o controle de cruzeiro acabamento interessante essa parte aqui no aço escovado aço de acendimentos faróis e seta e aqui do limpador de para-brisas já temos ajustes de altura e de profundidade e vou mostrar o painel para vocês aqui a chave é canivete abertura e fechamento das portas abertura e porta-masa aqui a buzina a gente bota aqui do lado só dar o start aqui para vocês verem olha só bom vamos lá aqui temos o RPM com temperatura do outro lado velocímetro com combustível inicialmente ele dá dados de quilômetro distância percorrida colocando para o lado mais informações trip A trip B também e velocidade digital aqui algumas informações de manutenção para revisão pressão do pneu também e aqui algumas configurações de porta luzes conveniências outras funções você pode mudar idioma também como vocês percebem é um painel bem mais simplesinho ele mostra ali também a posição do câmbio temperatura e a quilometragem percorrida e não temos multimídia meus amigos o rádiozinho bem normal bem padrãozinho mas pelo menos você já conecta aí o bluetooth já pode conectar seu smartphone temos aqui botão de rádio e mídia para a gente alterar aí um pendrive alguma coisa assim aqui o botão do telefone para parear o seu celular aqui a gente troca as faixas do rádio aqui informações de menu você consegue trocar também por aqui e setup também as configurações de tela som, relógio telefone aqui para você voltar e aqui para a gente trocar as pastas quando tiver aí num pendrive tudo preto brilhante botãozinho de alerta saídas de ar nesse cinza aí em volta comandos do ar condicionado também bem basicão aqui a temperatura velocidade e posição do vento desembaçadores e para a gente acionar o ar na parte de baixo duas tomadinhas 12 volts com entrada USB e entrada auxiliar um porta objetos câmbio automático que você já conhece aí também com o botãozinho do start stop legal que aqui é tudo preto brilhante manopla tem acabamento legal também tem o modo manual você coloca para o lado e passa as marchas colocando para cima e para baixo colocar no pé aqui bom dois porta-copos alavanca de mão normal aqui o apoio de braço é em couro apesar dos bancos serem em tecidos e aqui ó o espaço bem grandão porém não tem forração caramba parece até parafuso ali o porta-luvas com espaço bem generoso porém não tem iluminação retrovisor basicão também normalzinho porta-óculos aqui iluminações aqui da cabine central normal e aqui ó para sol com espelho e iluminação desse lado também temos PQP para todo mundo menos aqui para o motorista em questão de acabamento tudo no plástico duro esse aqui é o plástico também mas já traz aí uma textura diferenciada beleza vamos ver atrás agora questão de espaço olha só antes começar pelo acabamento igual lá na frente tudo em plástico comando do vidro que não é um toque uma saninha tem aço escovado saída de som e aqui porta-objetos com porta-garrafas os bancos também no mesmo padrão em tecido já temos apoio de cabeça para todo mundo cinto também de três pontos para todo mundo e pelo menos o espaço é bom fico aqui relativamente tranquilo dá para mexer as pernas de boa não temos USB nem saída de ar aqui nada nada PQP como eu já tinha falado para vocês com o ganchinho iluminação aqui atrás e o túnel central é relativamente baixo então pelo menos um ponto positivo aqui atrás questão de altura fico tranquilo também cabeça não bate nada também sou pequenininho né enfim vamos ver agora a motorização Creta Action vem equipado com motor 1.6 aspirado flex que rende 130 cavalos e 16 quilos de torque questão de acabamento rapaz olha só não temos capa no motor não temos manta acústica e também não temos haste pantográfica vou mostrar aqui alguns dados de consumo para vocês no etanol na cidade 7.1 gasolina 10.1 na estrada 8.2 no etanol e 11.3 na gasolina beleza mostrada em motorização mostrando agora para vocês a iluminação do Creta Action temos aqui farol alto e baixo tudo amarelinho normal luz de seta no cantinho afastando aí para vocês verem melhor pelo menos temos repetidor de seta em led no retrovisor e aqui atrás olha só olha só iluminação também padrão nada em led com luz de seta aqui e a luz de ré também beleza pessoal e aqui na parte das placas iluminação amarelinha também mostrado Creta Action 2022 agora se tornou aí modelo de entrada da marca com a chegada do modelo 2022 beleza mostrado para vocês um grande abraço esse carro está aqui na Hyundai Kaoa 2 quer conhecer procura o Ranieri valeu que Tchau, tchau.